olha aí galera fogo já tá pronto aí ó agora nós vamos olhar a malhadeira vai tirar aquele peixe aí ó vai tirar aquele peixe aí ó já tem peixe na malhadeira vou fazer o assado deixa eu te assadei minha velha o papai viagra mano esse aqui que é o viagra chamado esse aqui nós botemos aqui olha só amarremos daí do pé do fogão olha aí galera piranhaça aí esse é o famoso viagra esse daqui pra quem tá com 60 mano tomar um caldote os nervos mexem vamos que vamos vamos ver se nós pega mais já começou opa meu Deus é oh glória a Deus mano mais outro viagra é isso aí mano aquele do mercado ele é caro mas esse aqui é dado por Deus esse viagra esse aqui você toma e sente a pressão vamos que vamos tá dando peixe olha lá o fogo lá meu amigo apresenta aí dona Zé o fogo só tá esperando o que o peixe pra assar é isso aí galera tamo junto aí já comecemos a tirar o peixe da malha aí já deu duas viagra isso assado meu amigozinho você não queira saber como isso é gostoso garoto é isso aí vamos que vamos graças a Deus até agora tá dando tudo certo em nome de Jesus nós vamos até o nosso nós da nossa pescaria aí com a força de Deus Deus tá nos abençoando nós viemos só pegar a janta e apresenciar pra vocês essa janta aqui no meio do lago preto garoto é isso aí meu amigo convido a vocês um dia aí pra participar dessa linda pescaria aí comigo aí olha aí a pescadinha apareceu pescadinha da hora meu amigo se nós é tempo mais frita né dono isso aí vamos já meter ele na brasa aí de qualquer jeito ele vai dar uma janta vamos que vamos garoto Deus tá presenciando a nossa janta aí graças a Deus esse mercado aqui é na hora não paga nada só o custo é pegar e levar ali pro fogão olha lá dona Odete o nosso fogão lá queimando a brazona é isso aí galera apresenta aí pra nós o nosso laguzão aí no meio do rio o nosso o nosso jantar nesse pôr do sol vai ser o jantar mais pedido que nós vamos ter na na nossa situação de hoje garoto e vamos que vamos que vamos garoto se vir nós pega e vamos é isso aí garoto esse mercado você oi 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 meu Deus do céu meu amigo espia essa é da hora essa é da hora essa é da hora essa é da hora meu amigo essa vai dar o jantar essa vai dar o jantar o coisa maravilhosa um pescadaço meu amigo venha participar dessa pescaria com nós aí meu patrão é isso aí não se esqueça deixa o seu like seu comentário seu inscrito é muito importante e ali tá o fogão esperando só a costona dela passar tá ficando gostoso opa mais outro viagra meu amigo mais outro mais outro mais outro mais outro mais outro ô glória a Deus meu papai do céu só te agradeço Jesus olha meu amigo pra vocês que estão passando por uma necessidade de nervo tome viagra ele faz a potência sem precisar de fazer força e você se sente bem tome viagra você cozinha ele toma lá aquele caudote sui bem e faça o seu serviço como bem quiser valeu vamos que vamos amigo tamo junto tamo junto tamo junto tamo junto tamo junto ô glória a Deus outra outra ô meu amigo meu amigo aqui não paga nada vitamel mas só que esse vitamel aqui ele é um vitamel natural que Deus é quem dá o seu potencial só é fazer o caudote e tomar aí meu amigo você que está com 60 80 90 ele mexe com você e eu tenho tudo a ver com isso aqui quando eu tomo um caudote desse peixe meu amigo ah mas comeu fruto senhor Deus ô senhor Deus amado graças a Deus garoto e vamos que vamos e vamos que vamos essa malhadeira está lá no no pau do fogão amarrado lá no pau do fogão meu amigo meu amigo convido a vocês aqui meu amigo Natanael que é o Anderson Pachoeira meu amigo de Fosca vamos lá meu amigo Paulão meu amigo Fabrício Pesca meu amigo Tiel minha amiga Rose Santos meu meu amigo Marcos meu amigo Scooby vamos que vamos aí meu amigo vamos pescar fazer essa aventura aqui no meio do Lago Preto convido vocês para participar um dia dessa dessa linda pescaria aqui que só Jesus pode permitir para nós e vamos que vamos garoto ô glória a Deus nada para Deus é impossível garoto está terminando está terminando está terminando está terminando está terminando terminando em cima do fogão esse aqui meu amigo vai ser o assado da hora aqui no meio do rio rosa e mais peixe daqui a pouco mais nós vamos apresentar para vocês esse peixe assado essa tarde maravilhosa que nós estamos vendo aí papai do céu está dando para nós aqui está o nosso fogão aqui no meio do Lago Preto graças a Deus que Deus deu essa vitória para nós vamos fazer esse assado e convido vocês aí um dia para participar com nós meu amigo não se esqueçam deixe seu like seu comentário seu inscrito é muito importante você ajudar o amigo daqui a pouco mais nós apresentamos para vocês na hora que nós for meter o peixe na brasa que o nosso celular grava pouco não se esqueçam deixe seu like seu comentário seu inscrito é muito importante você ajudar o amigo formiga ribeirinho pela Amazônia peixezinho pegado na hora já está queimando o bichinho na brasa daqui a pouco mais ele vai entrar para a caixa do peito essa jantona gostosa é isso aí galera daqui a pouco mais nós apresentamos para vocês Viagra no fogo e pescada no fogo não se esqueça apenas de 60 anos para frente procure tomar Viagra tudo dá de graça aqui caldote de piranha panevo é muito bom valeu bom dia galera estamos mais uma vez com vocês vou presenciar ontem nós estávamos lá no Lago Preto fazendo aquele jantar maravilhoso e hoje estamos almoçando o caldo da piranha olha aí a piranhona no prato para o fim aqui da pescada que nós tossemos aqui está farinha aqui está o caldote agora é o seguinte esse caldote aqui tem um segredo segundo diz os antigos que isso é a Viagra do homem quem toma começa a mexer lá com o negócio dos nervos para trabalhar para suar para correr e o caboclo tem agonia aí então aquele que estiver fraco aí dos nervos por favor ligue para o formiga que ele manda a piranha na hora para tomar aquele caldote deixa um abraço para o pastor Mark Mancleide e Natanael que é nessas horas Anderson Cachoeira Piscube aí o seu João Carlos Ana Silva Ana e outros amigos aí que a memória que não está pegando direito aí como Jailson Jardes na Sônia seu Jaime aí meu amigo Júnior aí daqui da corda Conceição aí dona Maísa sua esposa aí o Moca e aí meu amigo Moca vamos que vamos e todos aqueles que nos acompanham aí eu deixo um forte abraço do fundo do meu coração que Deus que Deus venha nos abençoar nessas horas do almoço na mesa de cada um de vocês que Deus nessas horas enche de alegria e de fartura em cada mesa de vocês deixo também um forte abraço para o meu amigo meu amigo do coração seu Mário é isso aí seu Mário estamos aí presenciando o caldote de piranha só de boa olha aí chega lá está suculenta isso deve estar demais gostoso meu Deus do céu vem comigo vem comigo vem comigo valeu amigo não se esqueça deixe seu like seu comentário seu inscrito é muito importante você ajudar o amigo formiga ribeirinho pela maçã pela Amazônia Scooby Pesca e Aventura Marcos Pescando na Estrada valeu um forte abraço amigo